Depois de um ano negativo no consumo de carne bovina no Brasil, a expectativa da cadeia da pecuária de corte era de que 2017 começasse positivo para o setor, mas não foi isso que aconteceu. Sobre esse assunto eu converso a partir de agora com o Ricardo Baldo, consultor de mercado de pecuária. Ricardo, o que aconteceu na pecuária nesse início de ano, nesses primeiros dois meses? Realmente a gente tinha uma expectativa de que houvesse um aumento de consumo no início já do ano de 2017. Por conta da economia de um modo global aqui no Brasil, isso não aconteceu. Então com isso a gente está realmente tendo alguns ajustes de cadeia, tanto na oferta de animais quanto na oferta de carne ao mercado. Então por isso que a gente está vendo algumas situações de frigoríficos fazendo ajustes, produtor fazendo ajustes na sua produção para a gente poder tentar um equilíbrio dentro da cadeia produtiva. Tem frigorífico fechando planta e fazendo ajustes na produção e tem também pecuária segurando a boiada. Com certeza, o mercado dessa forma requer ajustes de todos os lados, para que a gente mantenha o equilíbrio dentro da cadeia. Então a gente vê o frigorífico ajustando a sua oferta à demanda do mercado. Então nada mais é do que um equilíbrio natural que está ocorrendo dentro da cadeia por conta do mercado que nós estamos tendo no momento. E por que o pecuarista está segurando um pouco mais a boiada antes de enviar para o frigorífico? Nós estamos aí numa condição de águas, onde a gente tem um volume muito bom de forragem na maioria das propriedades. Então os produtores têm condições de segurar um pouco mais seus animais para tentar aguardar umas condições melhores de preço no mercado para poder entregar seus animais. É justamente todo esse cenário que fez cair um pouco o preço da rouba, né? É, o valor que mais fez com que caísse o valor da rouba realmente foi a restrição da demanda lá na ponta, né? Hoje a gente tem uma oferta reduzida de animais, o que ajuda a segurar e sustentar um pouco mais o valor da rouba. Então a gente está num ajuste entre uma oferta de animais estável com um consumo também baixo, mas porém estável. Então a gente está buscando esse equilíbrio. Se a gente tivesse ainda uma oferta muito maior de animais hoje para o frigorífico, a condição do valor de rouba para o pecuarista estaríamos em patamares bem inferiores do que está hoje. E qual que é a tendência que você vem notando aí no mercado em relação aos próximos meses, né? Depois da época das chuvas, em relação aos pecuaristas? A gente sempre fazia análises de mercado normalmente a cada três meses, né? Hoje com essas condições de mercado a gente está tendo que fazer avaliações semanais, né? Principalmente acompanhando o retorno da economia global do Brasil, né? Com isso tentando analisar e estimar qual o impacto que isso vai gerar à economia de um modo geral para poder gerar demanda da carne. Então assim, as nossas análises estão semanais, no máximo quinzenais. A gente vê uma estabilidade entre oferta e demanda, por isso esses ajustes de frigoríficos. E a gente nota que talvez uma estabilidade no valor da rouba e no valor da carne é o que seja mantida durante o ano. O pecuarista deve optar mais, na sua opinião, pelo confinamento no período seco de 2017? A gente acredita que o confinamento como ferramenta operacional deva continuar muito forte ainda, mas como ferramenta especulativa de mercado financeiro, ela tem uma redução em termos de sua atratividade para o mercado. Fica difícil prever então os próximos meses na cadeia da carne brasileira. Com certeza, né? Hoje a gente tem um cenário de estabilidade, né? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar durante as próximas semanas para a gente poder ter uma análise um pouco mais concreta do que possa ser o futuro aqui no Brasil. E a queda do dólar pode ajudar nisso? Com certeza, a queda do dólar tem um impacto bastante positivo em termos de custos para o pecuarista. Hoje a maioria dos nossos insumos são atrelados à moeda do dólar. Com a queda da moeda, com certeza também cai um pouco o custo de produção, dando um pouco mais de folga na margem para o pecuarista. Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza, vamos aguardar. Estamos bem otimistas aí para ter um equilíbrio de mercado. Muito obrigado. Eu conversei com o Ricardo Baldo, ele é consultor de mercado, de pecuária, e falou aí para a gente sobre esse início de ano na cadeia da carne da pecuária de corte no Brasil. Voltamos ao estúdio.